E aí, meus amores, como é que vocês estão? Estão bem? Que maravilha! Fico muito feliz! Então, hoje nós teremos a unha de matemática, certo? Como eu falei para vocês, o nosso conteúdo de sistema de numeração decimal, certo? Vai ser trabalhado em várias aulas, mas já de uma primeira aula. Hoje será a segunda aula sobre esse mesmo conteúdo. Então, não fiquem dizendo, tia, é o mesmo conteúdo, nós já vimos ele. Porque nós temos as atividades que têm que ser realizadas referente a esse conteúdo. E são muitas páginas do nosso livro. Por isso, eu dividi em várias aulas para que vocês pudessem compreender melhor também. Então, isso vai ajudar vocês a, se tiverem alguma dúvida, eu poderei tirar na aula seguinte, na aula que está referente ao mesmo conteúdo, certo? Então, me acompanhem, vamos lá para os nossos slides e ver o que é que nós vamos aprender hoje, certo? Na aula passada, nós trabalhamos com o material dourado, que é essas barrinhas e esses cubinhos aqui, que são as unidades e as dezenas, certo? E eu vou mostrar para vocês, novamente, tanto no nosso slide, quanto aqui, como é que nós trabalhamos com o material dourado, certo? Vamos lá, colocar o nosso slide. Outro aqui. Matemática, professora Regiane, segundo ano, 18 de fevereiro de 2021. Sistema de numeração decimal, como eu falei para vocês, vai ser o nosso conteúdo durante algumas aulinhas de matemática. Unidade, que nós trabalhamos principalmente na aula passada, certo, gente? Porque nós batemos bastante nessa tecla da unidade, que a unidade nós trabalhamos de numeral 1 ao numeral 9, certo? Uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, cinco unidades, seis unidades, sete unidades, oito unidades e nove unidades. Então, a unidade nós trabalhamos até o numeral 9. O dia quer dizer que eu vou trabalhar com esse cubinho aqui, né? Que é a unidade. Eu não posso trabalhar com dez cubinhos e formar dez unidades ou vinte cubinhos e formar vinte unidades? Pode, gente. Mas, como eu falei para vocês, nós fazemos algumas transformações. A partir do numeral 10, esses números que são fechados, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, nós trabalhamos, nós transformamos as unidades em barrinhas, certo? Nós trabalhamos, transformamos o cubinho em barrinhas. Por quê? Porque essa barrinha aqui, gente, ela tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ela tem dez cubinhos. Então, significa que aqui eu tenho dez unidades. Para diminuir aqueles cubos soltos, para nós trabalharmos melhor e manusear melhor o material dourado, nós trabalhamos o numeral 10 assim. Mas isso não significa que eu não possa trabalhar com os cubinhos das unidades no numeral 10, certo? Mas nós fazemos essa transformação para facilitar o manuseio. Olha só, será que eu estaria conseguindo mostrar dez cubinhos para vocês aqui no nosso slide? Aqui na nossa câmera? Estaria conseguindo ou não? Eu acho que não, seria ruim segurar. Mas eles, dessa forminha aqui, dessa forma que eu estou segurando, que é essa coluna de cubos, ela é mais fácil de eu manusear e trabalhar com vocês, certo? Que está aqui a dezena, ó, os dez cubinhos grudadinhos no ovo. Dez cubos. Olha só, está aqui, gente, ó, acabei de falar para vocês. Os cubos aqui estão separados perto do cebollinho. E esses dez cubos, eles formam uma barra. Dez cubos, dez unidades. Uma barra, uma dezena. Mas eu tenho que saber diferenciar isso, tá certo, gente? Quando eu tiver dez cubinhos desse, ó, eu vou ter dez unidades. Eu não vou ter. E quando eu tiver esse aqui, ó, essa barrinha aqui, certo? Eu vou ter uma dezena. Lembrando que dez é uma dezena. Sempre que eu perguntar quanto é, eu tenho uma dezena de maçãs. Quantas maçãs eu tenho? Dez maçãs. Ah, mas a minha irmã, ela tem uma dezena de mochilas. Quantas mochilas tem a minha irmã? Dez mochilas. Então, sempre que eu me referir a dezena, uma dezena, certo? É dez. Dez unidades. Aqui, ó, contem junto comigo quantas bolas esse menino tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse menino tem dez bolas. Então, ele tem uma dezena de bolas. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui as unidades com sublinhos, nós trabalhamos agora com essas bolas. Então, ele tem dez unidades de bolas que formam uma dezena de polas. Ok? Deu para compreender direitinho. Se tiver qualquer dúvida, a gente pode perguntar, certo? Aqui nós temos os numerais, certo? Porque nós vamos ter eles na nossa atividade de hoje. Por isso, eu achei importante colocar a escrita por extenso. Tia, o que é extenso? É quando... Tia... Na minha questão tem assim. Escreva os números por extenso. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome daquele número. Certo, gente? A palavrinha que se refere ao nome daquele número. Então, por isso, eu achei importante colocar aqui no nosso slide. Sem qualquer dúvida, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo e acompanhar. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove, certo? É escrito nos nossos numerais de um a dezenove. E os nossos numerais hoje, como nós estamos trabalhando a família do numeral dez, da dezena de um a dezena, nós vamos trabalhar também os numerais onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Como, tia? Com material dourado, certo, gente? Dez. Eu tenho dez e depois do dez vem o onze. O onze é o dez mais um. Então, eu tenho uma dezena e uma unidade. Aqui eu vou fazer a leitura para vocês, certo? Olha só. Doze é igual a uma dezena e duas unidades. Treze é igual a uma dezena e três unidades. Quatorze é igual a uma dezena e quatro unidades. Quinze é igual a uma dezena e cinco unidades. Dezesseis, uma dezena e seis unidades. Dezessete, uma dezena e sete unidades. Dezoito, uma dezena e oito unidades. E dezenove, uma dezena e nove unidades. Então, por que tia que esses numerais estão referentes só a uma dezena? Porque uma dezena se refere ao dez. E esses numerais aí, eles estão referentes à família do numeral dez. Do dez ao dezenove, nós trabalhamos aí. É a questão de uma dezena, certo? Porque vocês podem observar que a dezena está referente ao numeral dez. Já a unidade está referente a... O onze é o quê? O dez mais um. O doze é o dez mais dois. O treze, dez mais três. O quatorze, o dez mais quatro. Então, vocês vão observar essa unidade. Do um ao nove, que está sendo trabalhado junto com o numeral dez. Que formam aí a família do numeral dez. Do dez ao dezenove. O onze ao dezenove, desculpa. Então, vocês vão sempre observar. O onze, uma dezena e uma unidade. Chau de doito, dezoito. Dez mais oito. Uma dezena mais oito unidades. O quinze é o dez mais o cinco. Então, é uma dezena que se refere ao dez. E cinco unidades que se referem ao numeral cinco. A casa das unidades. Olha só. Sempre que tiver uma atividade, podemos trabalhar aqui a casa das unidades. Quem é que vai ficar no U? A unidade. Quem é que vai ficar no D? A dezena. Se eu tiver o numeral quinze, eu vou colocar no D o numeral um. E no U, o numeral cinco. Como eu falei para vocês, o D é de dezena. Se eu tenho o numeral quinze, eu acabei de explicar para vocês. Que é uma dezena, porque é dez mais cinco. E o cinco vai estar lá no U, porque é referente às unidades. Unidade, certo? Então, D é de dezena e o U aí é de unidade. Exemplo aqui, como é que eu trabalho com material dourado, que eu acabei de explicar para vocês. Eu tenho uma barrinha aí. Uma barrinha referente a uma dezena, dez unidades. E nós temos três unidades separadas aí. Nós trabalhamos como unidade. Então, nós temos treze unidades aí. Uma dezena e três unidades. Já nesse outro, nós temos dezoito unidades. Nós temos oito cubinhos soltos, certo? E uma barrinha com dez unidades, que é a barrinha da dezena. Então, nós dizemos que nós temos uma dezena e oito unidades. Agora, nós vamos para as nossas atividades. Como eu falei, qualquer dúvida estaria aqui, certo, gente? Para acompanhar vocês e tirar as dúvidas que existiam. E também falei que poderemos tirar as dúvidas nas próximas aulas, porque as outras aulas vão ser trabalhadas também no sistema de numeração decimal. Mas, vamos aqui para as nossas atividades. Pagina 22 e 23. Uma dezena é igual a dez. Observe. Uma dezena é igual a dez unidades. Observe e escreva a quantidade de unidades de cada grupo. Nós temos o foguete, as maçãs, bombons e o navio. Você vai apenas colocar um numeral que se refere à quantidade de elementos de cada quadril. Numeral dois. Registre o número indicado com as peças do material dourado. Vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz nos últimos slides. Contar quantos cubinhos tem ao total. Terceira questão. Complete os conjuntos para formar dezenas. Se eu quero dezenas, eu quero quantas unidades? Dez unidades. Isso mesmo. Então, para formar as dezenas de lua, a dezena de lápis e a dezena de estrelas. É hora de preencher o quadro do valor de lugar. Siga o exemplo. Lembra das casinhas? Sete já falou. A casinha da dezena é a casinha da unidade. Pois vocês vão fazer da mesma forma aqui, certo? Tem um exemplo que vocês podem seguir. Quinta questão. Escreva, pois, os algarismos. Está lá no nosso slide também, que eu falei para vocês. Mas se vocês já souberem escrever, melhor ainda. Pinte a quantidade de quadrados correspondente ao numeral 12, que é o numeral que está aqui em destaque. Você vai pintar a quantidade de quadrinhos, certo? Doze unidades de quadrinhos. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. A nossa atividade de hoje, que você vai caprichar aí, certo? Um grande beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.